Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já peço pra você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito e de me seguir lá no meu Instagram, que é a Sorinha e PDS. Hoje começamos o dia bem tranquilas, mas ontem à noite eu tomei uns gostinhos de leve, sabe? Um pequeno sustinho de leve. Cheguei aqui em casa, né, tava lá na minha mãe, cheguei aqui em casa e aí fui fazer xixi. Nisso que fui fazer xixi, saiu um negócio muito parecido com tampão mucoso, saiu muito parecido. E aí eu levei um susto a princípio, porque, né, 30 semanas, iria fazer 31 semanas, tava mais perto de 31 do que 30. E aí eu li que ele se regenera e tal, e aí se não sair todo, ele vai se regenerando. E aí, mas mesmo assim, bate o nervosinho, né? E fui dormir. Fui dormir porque tomei um banho. Fui dormir porque Maria Alice tava mexendo, eu ouvi o coração da Maria Alice, não tava saindo líquido, nem nada do tipo. Foi só aquela secreção mesmo. E aí, dormi, aí acordei nervosa com a mão na barriga, porque, né, a gente acalma, dorme. Mas aí a nossa cabeça fica constante, né, com aquilo na cabeça. E aí, acordei. E eu sempre acordo de madrugada pra fazer xixi, gente. É lei. Eu nunca acordava pra fazer xixi, nunca. Agora, na gravidez, né, é impossível. Aí eu acordei pra fazer xixi, xixi, consegui voltar a dormir. E aí, né, aí sim, acordando normalmente, 8 horas da manhã. Mandei mensagem pra minha doutora, normal, sem contração de treinamento, sem líquidos, correr, nada, nada. Normal, vida normal, tava tudo normal. Maria Alice que mexeu, ouvi o coração dela de novo, então tava tudo tranquilo. Aí mandei mensagem pra doutora, aí ela foi e me mandou um áudio. Aí falou que, não, pode ficar tranquila, ou tampão mucosa costuma sair com um pouco de sangue e tal. Mas fica observando qualquer coisa, qualquer mudança, você me avisa. Aí avisei pra ela também que, né, não tava com nada, nenhuma dor, nem nada do tipo. E aí ela me tranquilizou. Aí agora é esperar, né, porque isso aconteceu ontem de noite. Mas acredito que vai continuar a mesma coisa, normal. Vai ficar normal porque não tinha acontecido nada a princípio, né. E aí é isso, galera. Acabei de fazer duas comprinhas no site da Ibera. Fiz duas compras que eu quero muito real. De verdade, cuidado meu cabelo. Eu sempre amei cabelo longo. Nunca gostei de cabelo curto em mim. Já cortei cabelo chanel aqui assim, olha. Mas eu, nossa, chorei porque eu queria meu cabelo longo de novo. E aí ele tá nesse comprimento agora. Estou tomando as cápsulas, né, de crescimento capilar. E aí agora eu comprei mais dois produtos. No caso que são três, né. É um combo da Terra Coco. Que vocês sabem que coco também é maravilhoso pro cabelo. E também comprei uma máscara de hidratação. Ela é tipo profissional e tal. E aí eu tô doida pra testar ela porque o pessoal também fala muito bem. E aí eu sempre venho aqui falar pra vocês minhas comprinhas. E eu sempre vou dando esses conselhos pra vocês. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é, tá. E aí caso vocês queiram, vou tá deixando o link aqui embaixo na descrição, tá. Ó, o primeiro que eu comprei foi esse daqui, ó. Máscara de hidratação profunda. É um potinho de vidro lindo, super chique. E ele deixa o cabelo como nunca antes, ó. Aí tá R$74, aí tem como parcelar em até 10 vezes sem juros também. E aí, ó, ele fala que é pra cabelos que estão danificados. Se tem uso frequente de progressiva e tal. E meu cabelo já estava danificado, né. Tipo, com ponta dupla, ponta quebrada. E aí eu quero muito tratar disso. Ó, uma máscara de hidratação profunda que recupera a vitalidade dos fios. Sem tirar o efeito da progressiva. Então pra mim isso é ótimo. Que eu estava precisando muito. E também esse kit maravilhoso, gente. Com shampoo isotônico e máscara toda de coco. Da Terra Coco. E ele é maravilhoso porque, gente, vem um litro de shampoo, tá. De isotônico, de shampoo isotônico. E um quilo de máscara de hidratação. Um quilo, gente. Vocês não tem noção não. Por R$174 só. Maravilhoso também, gente. Eu estou aqui maravilhosamente doida esperando chegar. Estas criaturas, tá. Ele é pra cabelo extremamente ressecado. Então ele é muito bom pra isso, olha. E aí eu estava precisando mesmo. Porque meu cabelo, ele costuma ter algumas pontinhas. E aí eu vou estar deixando o link dos dois aqui embaixo. Caso vocês tenham interesse, tenham uma olhada e tal. Ver a forma de parcelamento. O frete que muitas das vezes também está com promoção. Então dá uma olhadinha lá. E aí, ó. Hoje eu vou até lavar meu cabelo porque está precisando também. E aí meu cabelo costuma ter sempre alguns quebradinhos, sabe. Que eu quero cuidar. Quero deixar ele realmente nutrido. E aproveitar enquanto, né. Eu estou na minha rotina sem Maria Alice. Porque quando ela nascer a gente vai ter que se adaptar à rotina dela. Foi até por isso que eu tirei as unhas, tá. Eu estou esperando a Maria Alice nascer. Porque eu vou pegar mais confiança cuidando dela com a minha unha natural, normal. E aí quando eu já estiver adaptada, acostumada. Porque, né. Primeiro bebê que eu vou ter. E também, depois de 10 anos, é o primeiro contato com uma criança. Neném, recém-nascido. E também que eu vou cuidar a vida inteira. Porque a última criança que eu tive contato foi o Gabriel. Então, assim. Já faz 10 anos. O Gabriel já tem 10 anos. E aí eu vou ficar meio nervosa. Então, por isso que eu tirei as unhas. Mas no dia que eu ficar adaptada de novo. Que eu ficar acostumada com a Maria Alice. Eu volto lá na Letícia pra fazer minha unha. Porque sem unha eu não sou nada, gente. Eu tô aqui, ó. Agoniadíssima. Mas, enfim, gente. Outra coisa, né. Que eu vim falar. Adiamos o nosso chá de bebê, tá. Nosso chá de bebê estava marcado pra agora, dia 28. Dia 28 de março. Dia 28 de março. Só que a gente teve que adiar. Porque, não sei se vocês sabem. A cidade do Rio vai entrar em lockdown. Né. Aí eu não sei nem se quando esse vídeo for lançado já vai ter entrado. Mas a princípio seria sexta-feira. Agora, que dia? Dia 26. Seria quando a... Seria quando vai entrar em lockdown. Inclusive, é o dia da minha consulta. Pré-natal. Espero que pelo menos a consulta possa ter, né, gente. Porque, pelo amor de Deus. E aí, preferimos adiar, sabe. Eu já tinha alugado algumas organizações. Já tinha alugado também o... O salão aqui do apartamento. Só que, né. Entrou em lockdown. Então, a gente preferiu realmente tirar, né. Até então, o condomínio não falou nada. Poderia, eu acho, até que continuar. Só que aí, a gente preferiu não dar continuidade. E ver se em abril a gente consegue fazer. E seria só a família, gente. Seria só a minha família e a família do Hugo mesmo. Então, não teria, basicamente, ninguém a mais. Seria menos pessoas ainda do que no Chá Revelação. Seria realmente só a família. Porém, respeitamos o decreto do Rio de Janeiro. Aí, é só esperar. Vamos ver se realmente vai ficar os 10 dias que o pessoal falou. Ou se vai ficar mais. Porque no início do ano passado também foi assim. Ficou por 3 meses. Começou com 14 dias e foi pra 3 meses. Agora, é esperar. Hoje também é aniversário da Cintia. E aí, estamos esperando. Estamos aqui em casa. Vou dar uma organizadinha na casa aqui, rapidinho, básica. E aí, é isso. Enquanto eu tava deitada, descansando, o Hugo tava dando uma jogada, né, Hugo? Isso aí, querido. Faça valer a pena esse dinheiro desse Playstation, viu? Gente, pelo amor de Deus. São as duas pessoas mais bocó que existem na face da Terra. Que compraram o Playstation e não usam. E não usam. E eu me amarro nesse joguinho, gente. É o joguinho que você tem que ficar passando de fase, olha. E é difícil pra caramba. É muito estressante. Por isso que eu não gosto de jogar videogame. Nem nada no celular. Porque eu me estresso. E aí, pra evitar a fadiga na gravidez, eu suspendi qualquer jogo que eu jogava. E aí, é isso, gente. Ó, vim aqui fazendo o cabelo da minha mãe. Ó, esse é o cabelo da minha mãe. O cabelo da minha mãe é bem enroladinho, tá? No caso, o meu cabelo é mais enrolado que o da minha mãe. Como ele tava lavado, e também que eu tenho química no cabelo, não dá pra ver o resultado 100%, né, de como o meu cabelo é de verdade. Mas aqui tá o da minha mãe. Aí, agora ela vai lavar o cabelo dela. E eu vou fazer a progressiva nela. E aí, agora ela vai lavar o cabelo da minha mãe. E aí, agora ela vai lavar o cabelo da minha mãe. E aí, agora ela vai lavar o cabelo da minha mãe. E aí, agora ela vai lavar o cabelo da minha mãe. E aí, gente. Gente, estamos no outro dia, mas vocês viram o resultado do cabelo da minha mãe? Que lindo que ficou. Maravilhoso, né? Eu tô aqui com o meu cabelo já natural, praticamente, né? Eu falo assim, natural. Porque ele tá lavado, ele não tá com secador, não sei o que que é secador, não passei prancha nem nada do tipo. Esse é o resultado do cabelo seco naturalmente. Tipo, deixei secar. Eu tava mostrando até lá no meu Instagram. E aí, é isso, gente. É, basicamente, o vídeo é esse. Tocou contração, algumas contrações de treinamento. Não mostrei, né, a foto pra vocês, porque é desnecessário eu mostrar a foto pra vocês, né, do negócio do tampão mucoso e tal. E aí, a minha médica me acalmou. Eu não tive mais nada durante aquele dia. E essas são as notícias. Eu levei um susto porque achei que o meu tampão mucoso tava saindo. Mas, ao mesmo tempo, tentando me acalmar, porque eu sei que ele se regenera. E tentando me acalmar, porque poderia ser ou não ser o tampão mucoso. E estamos, gente, na reta final. Faltou só mais um pouquinho pra conhecer essa princesa. Olha aqui como é que tá a barriga. Faltou só mais um pouquinho pra conhecer essa princesa. Hoje estamos fazendo 31 semaninhas. Oh, meu Deus do céu. Se pensar que ela, se ela vier com 37 semanas, tem 6 semanas por aí pela frente. Se ela vier com 38, tem 7 semanas. Gente, não é fácil não. Muito rápido, muito rápido. E aí é isso, gente. Adiamos, né, como falei pra vocês, o nosso chá. Até então tá certo o decreto de fechar o Rio de Janeiro em sexta-feira, né. Hoje é quarta, sexta-feira. E é isso, gente. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer. Se não vai conseguir fazer, seria só pra família mesmo. Tipo, não teria praticamente nem amigos. Seria real só a família. Família do Hugo e a minha família. Mas, se não der pra fazer, a gente... A gente só lamenta. Enfim, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não sai daqui sem clicar em gostei. De se inscrever no canal se você não for inscrito. E de me seguir lá no Instagram, que eu sou a NPDM. Que por lá tem muito conteúdo legal. Eu falo muito com vocês por lá. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.